Bom gente, esse passo a passo não tem igual, tá bom? Que ele é o mais completo, com certeza, do YouTube. Então não é apenas um vídeo, eu vou te passar aqui todas as informações que você precisa saber para que você venha fazer o seu bloco com excelência aí na sua casa, tá bom? Desde a preparação da massa até o processo de cura por completo que você deve fazer para que venha ficar um bloco bastante resistente, tá? Então não pule o passo a passo, porque é imprescindível que você venha pegar cada detalhe para que você venha fazer de forma correta aí na sua casa, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que eu estou utilizando aqui? Estou utilizando areia média, ou você pode estar utilizando areia média ou areia grossa, tá bom? Areia média para mim, ela é melhor ainda. Ou você pode estar utilizando o pó de pedra, fica ao seu critério, tá bom? Qual a medida que eu estou utilizando aqui? Você pode estar utilizando a medida 5 para 1, tá bom? Que é o bloco manual, pode utilizar tranquilamente a medida de 5 para 1. Vai ficar fraco, Carlos? Não, não vai ficar. É essencial que você faça esse, no mínimo, essa medida, tá bom? Ou melhor dizendo, no máximo essa medida. Porque no bloco, em máquina, é outra coisa. Então você pode até utilizar uma medida maior. Mas na medida do bloco manual, é no máximo essa medida de 5 para 1. Se quiser fazer 4 para 1, pode. Mas o 5 para 1, fica um bloco bastante resistente. Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Já utilizei esse balde aqui, ó. Para metir a areia, vou pegar o mesmo balde e vou colocar de cimento. Ou seja, tem 5 metidas de areia aqui. Vou pegar uma de cimento agora e vou colocar. Não liga para o bagulho de carro, tá? Que é aqui perto de casa. Carro e moto, dá para você perceber no vídeo o tempo todo. Vamos lá. Então, peguei aqui a enxada. Já deixe o seu like, já compartilhe depois com os seus amigos nas redes sociais. Porque fica bem bacana esse passo a passo. Você pode estar fazendo aí para construir a sua casa mudo. Ou até mesmo para você fabricar, tá bom? Então misturou agora a areia e o cimento. E vamos traçar bastante ela. Acompanhe aí. Bom, gente, depois que você traçou bastante ela, agora vamos colocar água. Água é aos poucos. Qual é o ponto dela? Vou te mostrar depois na prática. Mas é semelhante à massa de contrapiso, tá bom? Então vai botando água aos poucos e vai misturando até ficar semelhante à massa de contrapiso. E vou te mostrar como que é o ponto. Acompanhe aí. Bom, gente, aqui. Vou te mostrar como que é o ponto da massa, tá? Semelhante ao contrapiso, como eu falei com vocês. Então, olha aqui, o teste que você vai fazer na sua casa. Pegou a massa, ó, um pouquinho. Apertou. Se ela estiver vazando água entre seus dedos, está muito molengo. Então não dá certo. Você tem que deixar ela no ponto exato que eu vou te mostrar. Se eu abrir a mão aqui e você apertou, ela desfarinhar toda, significa que ela está seco demais. Não serve também. Então o ponto é isso aqui, ó. Você pegou ela, abriu a mão e ela compactou. Chega bem próximo que eu vou mostrar isso, ó. Compactou na sua mão. Agora um exemplo. Você apertou e eu vou desfarelar ela aqui. A pessoa, quando você abriu a mão, ela está assim. Não serve, tá? Então serve é quando você aperta ela e quando abre a mão, ela está compactada, ó. Compactada, tá bom? Então esse é o ponto da massa. Tem que deixar desse jeito. Vamos agora para te mostrar a forma e vou te mostrar como fazer agora o globo. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Então vamos utilizar essa forma aqui, ó. Olha que top, gente. Essa forma aqui. Eu vou passar para vocês todas as informações sobre ela, tá bom? Então, você consegue produzir aí diariamente, trabalhando tranquilo, uma base de 200 blocos por dia, tá bom? Você consegue fazer tranquilamente aí na sua casa. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é você colocar, né? Passar óleo em todas elas. Em toda ela. E aí você pode perguntar assim, Carlos, como que eu consigo uma forma dessa? Eu vou deixar no comentário fixado, tá bom? E vou deixar também na descrição caso você queira adquirir uma forma dessa daqui. E eu vou estar indicando que é meu amigo que faz, tá bom? De formas de globo. O canal Formas de Globo. Você vai entrar em contato com ele caso você queira adquirir. Ela é muito barata e é muito resistente. Dá para você fazer várias aí na sua casa, tá bom? Então, ó. É em três partes, tá? Essa parte aqui. Essa. E essa partezinha de cima aqui que você vai entender o detalhe de cada uma delas. Pegou um pouquinho de óleo. Pode ser óleo queimado, pode ser óleo comum. E aí primeiro você vai passar em toda ela pelo lado de dentro para facilitar na hora de se informar. Vamos lá. Bom, gente. Fez esse processo. Agora aqui, ó. Essa parte aqui sempre vai ficar no chão, tá? Olha aqui, ó. Colocou essa parte aqui no chão. Essa parte da forma aqui, ela vai se encaixar por dentro aqui, ó. Olha aqui como que vai ficar. Chegou bem próximo. Ó. Como que vai ficar aqui, ó. Travou, certo? É um material super resistente. Você vai ver que o que eu vou fazer, pode fazer tranquilamente na sua casa porque a forma aguenta esse tipo de pressão, tá? Vou te ensinar de duas formas. Uma forma que é para iniciante e outra forma quando você já tiver um pouco mais avançado, tá? Então a forma para iniciante, você vai precisar aí de uma madeirazinha. Vai precisar aí de uma colher de pedreiro. E a massa que tiver ali, você vai colocando, bota a massa do lado da forma e você vai fazendo esse processo aqui, ó. Primeiro você vai encher toda a forma. Depois que você encheu, gente, toda ela aqui, o que você vai fazer, ó. Você vai segurando essas duas partes aqui, ó. E você vai bater ela no chão, compactando a primeira parte, ó. Fez isso? Torna a encher novamente. Compactou mais um pouco. Bom, ela ficou um pouco acima o nível da massa, um pouco acima da forma. Vai pegar a madeirinha agora e vai compactar ela. Com a mesma madeirinha, estando ela com a parte reta, você vai tirar o excesso da massa. Agora já está pronta para desenformar. Lembrando que a gente vai desenformar ela na sombra, tá bom? Vamos levar até o ponto principal lá para desenformar ela na sombra. Outra coisa, gente, é indispensável você fazer na sombra. Se você fizer no sol, você pode até fazer. Porém, você tem que manter ele úmido por mais ou menos aí uns três dias. Para que ele não perca a resistência do seu bloco, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe aí, irmão. Vou vir aqui, ó. Vim ao lugar e vou desenformar ela. Olha só o processo, ó. Está aqui. Olha como que é simples, gente. Colocou ela no chão, ó. Tombou. Chega bem próximo aqui para eu mostrar eles. Depois que deixou ela aqui, não vai cair a massa porque está compactada. Você vai pegar ela aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? E aí se girou, ó. Bateu ela ali, certo? Agora, preste atenção. Com esse dedo aqui, ó. Esse dedão. Você vai colocar na parte de dentro. Ali. E o outro também aqui na parte de dentro. E com essa parte aqui da mão. Ó. Está pegando legal aí? Uhum. Perfeito. Você vai fazer tipo uma gangorra para tirar a pressão dela. Ó. Levantou para um lado. Ó. E para o outro, ó. Você vai fazer como se fosse uma gangorra, certo? Aí, o que vai fazer? Você vai levantar agora ele devagar. Ó. Olha aqui que top. Estou fazendo bem devagarzinho para você entender. Fez essa parte. Agora eu vou colocar essa parte de cima lá. Não dá pausa não, tá, mano? Uhum. Vou pegar a tampa. Para que serve a parte de cima aqui? Para que ela não venha tombar as laterais. Então, você vai colocar aqui essa parte aqui de cima. Ó. E aí, agora. Botou esse dedão aqui na parte de cima aqui para prender, para deixar ela cair. E agora aqui, ó. Você vem levantando ela devagar. Olha como que é fácil. Estou fazendo um passo a passo bem lento para que vocês venham a entender. Olha aí, gente. Ó. Tirou. Olha como que o bloco é perfeito. Mostra aí, mano. Todo detalhe. Olha como que o bloco sai perfeito. Mostra laterais, tudo. Top, né? Agora eu vou te mostrar uma outra forma para que você venha a fazer. Lembrando que ele é totalmente alinhado, no esquadro, tá? Não tem nenhum tipo de rachadura nele. Saiu um bloco totalmente perfeito. Essa forma excepcional. Tá bom, gente? Para você utilizar aí para fabricar na sua casa. Vamos agora, de uma forma mais rápida, estar fazendo o outro tipo. Vamos lá. Viu, gente? Te ensinei a forma mais fácil. Agora eu vou te ensinar a forma que você queira fazer o bloco mais rápido. Que vai ser com a pá. Então eu vou pedir só para que você observe, tá? A forma que é. Basicamente a mesma coisa. Só que na hora de colocar a massa, ela é bem mais rápida, tá bom? Mas eu estou fazendo para que você entenda que você pode fazer de uma forma mais rápida ou mais lenta. Não tem problema. Dá para você produzir muitos blocos por dia, utilizando apenas uma forma. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição, caso você queira comprar uma forma dessa, que é o meu amigo que faz, tá bom? Olha aqui, gente. Pegando, vai colocando a areia, a massa. Olha aqui, gente. Ó Ó Pode cortar agora da palma E agora você vem aqui e tira o excesso Agora nós vamos desenformar E agora você vem aqui 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 E aí gente Antes da continuidade aqui nos meus trabalhos Eu venho falar para vocês aí o que vocês acharam Eu venho perguntar para vocês o que vocês acharam Lembrando que olha como é fácil Você fazer, produzir aí na sua casa mesmo Ou para você, para uso próprio ou até mesmo para você fabricar para vender Eu já vendi muitos blocos desse fazendo dessa forma manual, tá bom? Depois eu comprei uma máquina e tal Depois eu comprei uma máquina e tal Mas eu comecei assim Então se você quiser adquirir uma forma dessas aqui, não vendo forma, tá bom? Mas o meu amigo faz e tal, mas o meu amigo faz e tal, mas o meu amigo faz e ele vende E a forma dele é de excelente qualidade Você viu aí como que a gente bate ela no chão para compactar Fazemos de diversas formas e ela aguenta mesmo a pressão, tá bom? Então eu vou deixar um comentário fixado Que é formas de bloco Que é o nome do canal dele E aí você pode entrar em contato com ele lá Lá tem o telefone Ou então você deixa nos comentários de algum vídeo Que ele vai estar respondendo a cada um de vocês, tá bom? Agora eu vou passar para vocês alguns macetes Para que o bloco ele venha ficar de excelente qualidade Durante o processo de cura Vamos lá Primeira coisa Deixar ele secar na sombra É essencial Se você não tiver aí um lugar Coberto para você fazer isso Você pode fazer do lado de fora mesmo Não tem problema Só que depois de mais ou menos umas 12 horas dele pronto Você vai ficar molhando ele pelo menos 3 vezes ao dia Para que ele venha curar de uma forma lenta E cada mais lento que ele for curado Você vai ver que mais resistente ele venha ficar, tá bom? Se o sol é muito intenso na sua cidade Você pode comprar aquelas lonas, aqueles plásticos grandes E aí você mantém ele coberto pelo menos aí 3 dias Mesmo assim você tem que molhar ele, tá bom? Às vezes vocês podem perguntar Mas Carlos, quanto você consegue fazer com um saco de cimento? Que eu te digo Com um saco de cimento nessa medida aí de 5 para 1 Então você consegue fazer uma base aí de 68 blocos Na medida de 10, que é 10 de largura É 20, tá? Por 40 Que a gente fala bloco 10 Mas vamos dizer que na medida ela é 9 por 19 por 39 Mas quem faz os blocos sempre fala Ou é bloco 10 ou é bloco 15 Que é a largura dela Que aí vai de acordo com o que você vai querer aí, tá bom? Aí esse daqui é o bloco 12 Mas você pode fazer o tradicional Que é o bloco 10, tá? Lembrando que você pode construir sua casa Fazer seu muro Entre outras coisas que dá para você fazer Utilizando o bloco de concreto, tá bom? Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado Com um passo a passo bem simples, bem fácil E com certeza você compreendeu aí, tá bom? Segue o passo a passo completo Que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer Um excelente trabalho aí na sua casa, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos Se você gostou, deixe seu like E não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais Para que mais pessoas possam estar assistindo conteúdos como esse Fique com Deus, gente Até a próxima